Os dias da autonomia também são dias de bônus CST. Celebre o dia da autonomia da região autônoma do Príncipe e aproveite os 4 dias de bônus CST e recebam bônus de 35% sobre todos os carregamentos. De 27 a 30 de abril são dias de bônus CST. Bônus válido para as chamadas na rede CST. CST. Sempre juntos.